Nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês os 10 melhores destinos do Brasil. Então são só lugares que a gente efetivamente conheceu e quem sabe são dicas de viagens imperdíveis para você fazer aqui no nosso país. A paisagem das dunas e das lagoas de águas cristalinas é um dos cenários mais impressionantes do Brasil. Número 9, Praia da Pipa. Além do charme da Vila de Pipa, as praias têm um visual cinematográfico com as falésias à beira-mar. Número 8, Morro de São Paulo. Isolada do continente, na ilha não circulam carros de passeio. Morro combina praias paradisíacas com uma vida noturna super agitada. Número 7, Chapada dos Veadeiros. Essa região concentra algumas das cachoeiras mais bonitas do Brasil. Número 6, Gramado. Essa cidade, localizada na Serra Gaúcha, também é conhecida como Suíça Brasileira. E é um destino super romântico, traz uma boa oferta de restaurantes, hotéis super charmosos e passeios imperdíveis, inclusive até a cidade vizinha de Canela. Búzios e Região dos Lagos. A Rael do Cabo tem algumas das melhores praias do Brasil, mas é em Búzios que você encontra a melhor oferta de hospedagens, restaurantes e uma vida noturna super animada e charmosa. Número 4, Fernandos de Noronha. Destino dos Sonhos da maior parte dos brasileiros, Fernandos de Noronha tem uma das praias mais bonitas do mundo, a Baía do Sancho. Destino dos Sonhos da maior parte dos brasileiros, a Baía do Sancho. Número 3, Porto de Galinhas. Porto de Galinhas combina uma excelente infraestrutura de hotéis e restaurantes, além dos passeios até as famosas piscinas naturais. Número 2, Jericoacoara. Música O destino continua protegido por suas ruas de areia, difícil acesso e tem atrações imperdíveis, como as lagoas paradisíacas e a duna do Porto Sol. Música Número 1, Litoral Norte de Alagoas. Música A região é conhecida como Caribe Brasileiro, por conta da beleza de suas piscinas naturais e também de suas águas mornas e tranquilas. Música 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 Música